1, 2, 3, 4 Trinta e seis horas de ônibus e cacetadas Para ir e pra voltar Fora o susto do arrastão As curvas perigosas, meu irmão O rompo e o bafo da galera Que eu tenho que aguentar Na madrugada um frio danado Um pernilongo chato querendo brincar De avião nem pensar Não tenho grana pra bancar Essa ponte aérea caríssima Assim não dá pra namorar Assim não dá mais Ela é gostosa 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 Ela é gostosa O que está pegando é que ela mora muito longe Vem que minha mãe avisou Vem que minha mãe avisou Meu filho, cuidado Com a conta do telefone Com o telefone rampiado Meu filho, cuidado Com os deslizes da antena parabólica Ela resolve Mas complica Se você bobear Alguém aplica Será que vale a pena Tanto sacrifício Será que vale a pena Tanto compromisso Vem que minha mãe avisou Vem que minha mãe avisou Vem que minha mãe avisou Fora o susto do arrastão As curvas perigosas Meu irmão O rompo e o bafo da galera E eu tenho que aguentar Na madrugada um frio danado Um pernilongo chato Querendo brincar De avião nem pensar Não tenho grana pra bancar Essa ponte aérea Caríssima Assim não dá pra namorar Assim não dá Mas ela é gostosa 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 Ela é gostosa Me está pegando É que ela mora muito longe Vem que minha mãe avisou Vem que minha mãe avisou Meu filho, cuidado Com a conta do telefone Com o telefone campeado Meu filho, cuidado Cuidado com os desízes Da antena parabólica Ela resolve Ela resolve Mas complica Bem que minha mãe avisou Bem que minha mãe avisou Bem que minha mãe avisou Gostosa 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 Ela é gostosa Me está pegando É que ela mora muito longe Bem que minha mãe Bem que minha mãe avisou Bem que minha mãe avisou Gostosa Gostosa Gostosa